Seis motivos para mudar o Brasil. Tairek aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Primeiro motivo, poderes excessivos nas lideranças parlamentares, em poucas lideranças parlamentares. O sistema é feito para que todas as decisões sejam tomadas pelos presidentes de partidos e pelas empresas diretoras da Câmara, do Senado e os seus respectivos presidentes. Não deixando a possibilidade do representante seguir a diretiva dos seus eleitores. Segundo motivo, instabilidade política. A estabilidade política se deve principalmente à atual situação do número total de partidos e principalmente da sanha do STF em leis de slide. Sanha do STF em leis de slide. Isso nos leva à reinterpretação de leis, criação de leis retroativas, que é um absurdo, criação de leis por parte do STF, ou um novo julgamento de processos que já foram julgados em última instância, com uma reinterpretação. Então, nós somos uma situação que a instabilidade política, por todo o mecanismo que é adotado, gera processos legislativos lentos, inóculos e muito mal feitos. Terceiro motivo. Aumento da judicialização dos processos legislativos. Pela atual conformação do STF e seu regimento interno, eles se acham o direito de interferir em todos os processos legislativos. E assim, nunca temos leis realmente válidas e que representam a ansiedade da população. O STF atrapalha todo o processo de criação de leis, na configuração que ele está e pelas ações do seu regimento interno. Quarto motivo. Excesso de poder dos presidentes da Câmara e do Senado. Os presidentes da Câmara e do Senado, hoje, eles tomam decisões que não deveriam ser da alçada deles. A pauta e se um processo de impeachment é feito ou se um processo de impeachment do Senado para o STF é aceito ou não. Nós precisamos acabar com isso. E a única forma é restringir os regimentos internos das duas casas. Pois, processos de impeachment, tanto do presidente como dos ministros do STF e do STJ, não devem ficar estagnados. Entrou, tem que ser julgado. Doa a quem doer. Quinto motivo. O sistema judicial eleitoral não é imparcial. Se tornou um órgão político. Isso ficou muito claro quando a chapa Dilma Temer foi absolvida por excesso de provas. Então, não temos outra alternativa que não seja a extinção dessa justiça e realocar todo o orgânico dessa instituição na justiça comum e os processos eleitorais serem julgados pelas varas comuns. Inclusive, esse orgânico, esse pessoal, esse corpo de trabalho do TSE, ele vai ser muito melhor aproveitado na justiça comum. Não vai ficar ocioso, é uma justiça cara e que é agora um órgão político. Então, não nos interessa mais. Também, temos que revisar as atribuições do STF e do STJ. Sexto motivo. Baixa participação de especialistas na produção das leis. Esse item deixa claríssimo que as leis brasileiras são mal feitas e mal versadas. Tornando assim as leis propensas a uma alta taxa de interpretativa, de interpretação. É a chamada hermenêutica, que nenhum juiz pode ser condenado quando ele faz a interpretação. E isso só ocorre porque as nossas leis são muito mal feitas. Além de ser tecnicamente mal feitas na área pertinente a ela, ela também é mal feita juridicamente. Eu sou extremamente favorável a usarmos um português mais simples. Porque a hermenêutica se dá na interpretação do português mais repuscado, inclusive, dando chance a decisões totalmente rocambulescas. Conclusão. Nesses motivos, pudemos observar as necessidades de mudança que o Brasil precisa passar para se tornar um país democrático e decente. Tairek aqui. Grande abraço, cantante. Do meu lado esquerdo superior, a playlist Transformando o Brasil. Abaixo, um vídeo indicado pelo YouTube. E acima, o botão Inscreva-se no canal.